Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que quando Pedro perguntou para quem o Senhor estava falando, se era para eles ou era para todos, o Senhor respondeu com uma pergunta, quem é? Vamos agora penetrar em Lucas 12, 42, nessa resposta do Senhor, disse o Senhor, quem é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Aqui o Senhor está buscando um mordomo, um mordomo que, de acordo com Mateus 25, 45, é também um servo, servo, um mordomo, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. O Senhor necessita de mordomos fiéis e prudentes, a quem o Senhor pode confiar os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Amados irmãos, o que é um mordomo? O mordomo é alguém que está ali para ministrar a todos que habitam naquela casa, todos que habitam na casa do seu Senhor, ministrar as riquezas do seu Senhor. Isso é muito importante. O mordomo sabe, conhece as riquezas que o seu Senhor tem. O mordomo sabe onde estão essas riquezas que devem ser ministradas. Isso é muito importante. O mordomo sabe que ele não é a fonte, que o Senhor é a fonte, que a função dele é tomar as riquezas do seu Senhor e ministrar aos seus conservos. Essa é a visão que um mordomo deve ter. E aqui fala um mordomo fiel e prudente. Quando nós falamos fiel, se refere a essa missão. Ele vai cumprir essa missão de dar o sustento a seu tempo aos seus conservos. E quando fala que é prudente, quer dizer que ele sabe a maneira adequada de ministrar essas riquezas, quando deve ministrar essas riquezas aos seus conservos. Amados irmãos, amadas irmãs, Sabe de uma coisa? Quando o Senhor fez a pergunta, quem é? Certamente essa pergunta tocou você. Por quê? Porque você deve ter percebido que você ganhou coisas que muitos à sua volta não ganharam. Que muitos necessitam o que você já ganhou e o que você já experimentou. E aí você percebe que o Senhor está buscando você para ser esse mordomo fiel e prudente. Na verdade, esse é um chamamento para todos os servos. Por quê? Porque cada servo pode cuidar de alguém, sabe que pode cuidar de alguém. E nós, então, precisamos perceber que esse mordomo é fiel porque cumpre a missão e é prudente porque sabe ministrar. E aqui o Senhor diz que esses conservos lhe foram confiados. Para quê? Para que esse mordomo os alimente. Dê a eles o sustento, o alimento, o que eles necessitam. Significa, o mordomo conhece as necessidades dos seus conservos. Mas não somente dá o sustento, dá a seu tempo. Sabe quando ministrar. Isso é muito importante. Ele sabe quando ministrar e como ministrar. Sabe, cada conservo tem uma característica. E esse mordomo tem que cuidar de cada conservo segundo a sua característica. Qual é o melhor alimento para ele? Porque precisa conhecer a condição desse conservo. Qual é o alimento mais saudável? Não é ministrar um alimento para todo mundo ao mesmo tempo. Aqueles mais fracos precisam do leite. Aqueles mais crescidos precisam de alimento sólido. Para aquele que está cansado, ele tem um alimento. Para aquele que está triste, ele tem outro alimento. Ele alimenta de acordo com a necessidade de cada um de seus conservos e no tempo certo. Por isso, esse mordomo conhece todas as riquezas do seu senhor e ministra. Existe alguém na Bíblia que foi considerado um ótimo mordomo, que foi José. Em Gênesis 47, 12, diz. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Está vendo? Ele ministrou de acordo com as necessidades e com as condições de cada família. Da mesma maneira, o senhor busca mordomos, servos, que sejam fiéis e prudentes. Que cuidam dos seus conservos. Um mordomo deve saber, o senhor confiou os conservos a mim. Os meus conservos a mim. Eu preciso perceber que o senhor confiou os meus conservos para mim. São irmãos que servem junto comigo. E eu tenho que dar alimento a eles no seu devido tempo. E o alimento certo. E o versículo 43 diz. Bem-aventurado aquele servo, a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado significa feliz. Não é isso, amados irmãos, amadas irmãs? Quando nós alimentamos nossos conservos, cuidamos dos nossos conservos, nós não ficamos felizes. Sabe, nesse relacionamento entre nós e o nosso senhor, cuidar dos conservos nos traz felicidade. Vamos lembrar também do versículo 37 dessa porção. Quando diz, bem-aventurados aqueles servos, a quem o senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Vigilantes, em verdade, vos afirmo que ele há de singir-se. Dá-lhes lugar à mesa e aproximando-se, os servirá. Olha só. Olha só. No versículo 43, diz, bem-aventurado aquele servo, a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Isto é, alimentando seus conservos no seu devido tempo. E o versículo 37 diz, bem-aventurado aqueles servos, a quem o senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Isso nos mostra que, para alimentar os nossos conservos, nós precisamos ser vigilantes. Está certo? Vigilantes esperando a volta do senhor, para que quando ele chegar, nos ache fazendo assim. Isso traz felicidade para nós. Isso traz alegria para nós. E o versículo 44, diz, verdadeiramente vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Aí, nós podemos novamente tocar no coração do nosso amado senhor. Nós somos servos desse senhor, mas você sabe, ele nos considera amigos. E ele deseja nos levar a nível de seus cooperadores e deseja confiar a nós todos os seus bens. Que confiança é essa? Confiar todos os seus bens. Amado irmão, amada irmã, esse é o destino que Deus preparou para nós. Então, vamos ficar vigilantes, vamos cuidar dos nossos conservos, alimentando-os, dando sustento a seu devido tempo. Que o senhor nos abençoe. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do senhor, nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e Orai. Isso é um mandamento do senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá, também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o senhor os abençoe. Amém. Amém. Amém.